Olá gente, tudo bem com vocês? Estou sumida daqui, sumimos no geral, acho que já tem o que? Quase um mês aí que nós não postamos nada. Na verdade tem mais, acho que dois vídeos pra subir, falta eu mudar algumas coisinhas aí que eu não tive tempo, né? Do nosso ia sumir ainda de maio, mas eu vou tentar subir os vídeos pra vocês, porque são de passeios, então são dicas aí pra quem tem criança, né? Tem gente que gosta de assistir por causa dos passeios, mas este vídeo aqui já vou mandar só pra mostrar pra vocês o que que tá acontecendo, porque tem o pessoal aí me chamando já, que você sumiu, aconteceu alguma coisa, tudo. Assim, poucas pessoas sabem, quem chamou sabe o que que tá acontecendo, pouquíssimas pessoas, né? Que nós temos contato também, tipo, meio que a gente não chamou pra contar, né? Porque foi tudo muito rápido, mas até, ó, vocês estão vendo uma carinha diferente, ó, mesinha de hospital, aqui tá cheio de mala, estou gravando esse vídeo pra vocês, estou gravando o vídeo pra vocês, né, do hospital, aí o vídeo não vai ter nem corte, não vai ter edição nada, tá? Então esses meus erros vocês vão ter que ver também, porque não vai dar tempo de editar. Uma que eu deixo o celular na mão do Pedro, porque ele fica entediado, né, não tem nada pra fazer, aí ele fica assistindo desenho e ele não empresta o celular pra mim, né? Então só quando ele dorme, tipo, agora que eu consigo pegar o celular. Mas normalmente quando ele dorme eu vou tomar banho, vou lavar roupa, né, porque eu tô no hospital, mas tem as coisinhas pra fazer também. Inclusive eu tô com uma sacola de roupa, daqui a pouco eu vou lá lavar. Então, mas nós estamos sumidos por conta disso, né, já estamos uns bons dias aqui. Pra quem acompanha a gente mais tempo sabe que a gente descobriu, né, que o Pedro tem uma cardiopatia congênita, e foi tudo assim muito de repente, né, que aí ele fez o cateterismo, ele começou a passar um monte de consulta, e aí, bum, de repente teve que fazer a cirurgia mesmo, né, teve que fazer essa cirurgia cardíaca, né, abrir tudo pra reparar, né, o problema. E aí agora é recuperação, né, é uma cirurgia, vamos dizer que invasiva, né, foram quase 10 horas de cirurgia, então bastante. Agora ele já tá melhor, graças a Deus, mas é tudo aquilo do pós-operatório, então ele vai ficar um bom tempo aí se recuperando, né, então estou sumida porque estou cuidando dele, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, já deu, né, a gente esperava muito um milagre de Deus, tipo, pra não precisar ter que operar, porque ele ficou muito bem, né, uns um mês mais ou menos, entre o cateterismo e a operação ele ficou muito bem, né, então a gente esperava um milagre, sei lá, né, no cateterismo ter aberto, né, a horta, não sei como que fala, enfim, mas teve que operar, né, não teve jeito e foi mais rápido do que a gente imaginava, a gente pensava que ia demorar, que ia ser um negócio mais pro final do ano, porque até o médico, na época, um outro médico que ele passou falou, não, o dele não é grave, né, e até mesmo porque ele, como vocês vêem, né, ele é uma criança super saudável, assim, né, agitada, nunca teve sintomas que a gente falava, não tem problema cardíaco, né, de ficar cansado, não conseguir fazer as coisas, então o médico falava que não ia ser uma urgência, mas eu acho que a urgência aqui, talvez, do Japão pra eles é um negócio, tipo, pra operar de um dia pro outro, né, porque quando a gente teve a consulta, né, com... ele fez o cateterismo, tudo, fez as coisas, aí quando teve... aí teve uma consulta pra falar do resultado, né, do cateterismo, aí falou, não, ele tem isso, não tem outras coisas, mas vai ter que fazer a cirurgia mesmo, queria saber se vocês concordam, concordam? Ah, concordamos, né, vai concordar, né, concordamos. Ah, então vou marcar a consulta pra vocês conversarem com o cirurgião, que aí ele vai explicar tudo. Aí a gente conversou com o cirurgião, isso, tipo, uma semana depois, aí uma semana e pouquinho depois, aí viemos, assim, aí ele falou, ah, já dá pra marcar, tipo, daqui três dias, eu, oi, né, porque aí o meu olho até arregalou na hora, né, nossa, muito rápido, né, eu pensei que ia demorar, aí ele, não, tem o que fazer, né, é mais rápido, fora que a agenda tá cheia, né, tem muita crença, a gente pensa que é só o nosso filho. Aqui a ala é só criança com problema de coração, então, a maioria são bebês, né, porque aqui eles, eles sabem que a maioria eles conseguem detectar, quando tá na barriga ainda. Então, a maioria é bebê, eu vi uma menina maior, só que eu não sei qual que é o problema, né, se é igual do Pedro. Mas aí operou, né, marcou, operou, ficou tudo de ponta cabeça, mas graças a Deus deu tudo certo, e agora cuidar dele. Então, se vocês me chamaram aí, né, tem umas mensagens paradas lá no Insta também, eu não tô conseguindo responder todo mundo, às vezes as pessoas me mandam algumas perguntas, que tipo assim, eu vou ter que responder muitas coisas, então eu tô deixando meio que arquivado, eu tô respondendo aos poucos, né, de acordo com o que eu consigo, mas eu vou respondendo, tá. Quem tá vindo, né, pro Japão, tipo, ah, quer saber de escola, quer saber de trabalho, quer saber essas, que fica meio que uma conversa, aí eu vou respondendo aos pouquinhos, né, que aqui tem, hoje nós estamos num quarto particular, né, mas nós estávamos um que era em uma enfermaria, então na enfermaria não dá pra você ficar conversando, sabe, que nem eu tô gravando vídeos, se fosse lá na enfermaria não dava pra gravar, né, então, e quando eu tô aqui cada hora é uma coisa também, né, que nem eu falei pra vocês, quando ele tá acordado ele tá na cama, né, então, aí ele quer fazer xixi, eu tenho que pesar o xixi dele, então ele tem que fazer tipo num copo, eu pesar e marcar, então é 100%, né, ele tá dependendo de mim, remédio, né, elas trouxeram, antes ele tava tomando o remédio no soro, agora elas trouxeram o pozinho, acho que elas vão ensinando pra depois, quando eu tiver que dar em casa, sabe, e eu que tenho que separar toda a medicação dele do dia, e ir dando pra ele, aí depois ela só vem conferir se eu fiz certo, é bom nessa parte, né, pra gente não dar errado, porque é muito remédio que tem que tomar, o que mais? Ah, mas é isso aí, né, que nem eu falei, eu vou lavar roupa lá, que tem lavanderia, né, quem chamou que tá sabendo, que ofereceu ajuda, muito obrigada, realmente, assim, nós não estamos precisando de nada, porque no hospital aqui tem todo o suporte, né, eu tô sozinha com ele, porque o Rodrigo, né, tá com o Eduardo, tem que trabalhar também, né, e então o Rodrigo, quando ele vem, ele traz coisas assim, tipo, bebida, às vezes eu falo pra ele, ah, traz bebida, né, tipo, pôcar e água, traz, porque ele traz garrafa, sai mais em conta, porque aqui embaixo tem lojinha, tem combine, então, o hospital não me fornece comida, né, eu desço pra comer no combine, então, minhas refeições eu faço aqui, e aí, a água, pôcar, essas coisas, coisas, né, que acabam sendo caro no combine, é uma garrafinha, tipo, ele compra uma garrafa grande, aí ele me traz, né, às vezes eu falo, ah, traz alguma coisa diferente pra comer, mas tem tudo, né, que nem roupa, eu tenho que lavar, tem lavanderia aqui dentro, essas lavanderias de moeda, é, quando eu vou tomar banho, eu, eu deixo pra tomar banho quando ele tá dormindo, ou a enfermeira, né, tem a enfermeira que fica responsável com você, ela fica olhando ele, então, o hospital é bem, já tinham me falado que o hospital era bom, e realmente o hospital é bom mesmo, assim, né, eles são muito atenciosos, vim com medo, né, porque, eu falei, meu Deus, eu vou num hospital que não tem tsuyaku, que não tem tsuyaku, primeira vez, né, internando, assim, num hospital japonês, tipo, a gente vem com receio, né, mas, realmente, eles dão todo suporte, todo suporte, assim, são muito atenciosos, e aí, tão cuidando dele, né, e eu, e eu também fazendo, a, a minha parte, e é isso, é, que eu falei, vou respondendo, aos pouquinhos, né, quem tá vindo, sei que tem gente chegando aí, nos próximos dias, um recado que eu dou é, foco, força, força e fé, né, é, não só trabalhe, gente, tipo, tem que trabalhar, né, tem que guardar dinheiro, tem que fazer um monte de coisa, né, pensando no futuro, mas tem que também viver o presente, porque o dia de amanhã, a gente não sabe, é, a vida tá de um jeito, tá assim, de repente, ela, ela cai, né, então, assim, e você não sabe o dia de amanhã, que nem, é, quando a gente viu ele, indo pro centro cirúrgico, tipo, nós ficamos 10 horas numa sala de espera, então, passa tudo na sua cabeça, a pessoa fala, não, você tem que pensar no melhor, não dá pra pensar no melhor, a gente pensa no melhor, a gente até teve períodos que nós ficamos bem, mas tem períodos que você pensa em coisas ruins também, porque, pode acontecer, né, uma tragédia, uma coisa ruim, então, ainda eu comentei com o Rodrigo, tipo assim, eu pensando também, se acontecer, Deus me livre, acontece alguma coisa ruim, eu vivi, né, eu tenho memórias muito boas, com o Pedro, com o Eduardo, com a minha família, né, eu tenho memórias muito boas, então, a gente tem que criar essas memórias, a gente tem que viver, recentemente também eu perdi um tio, não tinha contato, né, era, tio, é meu tio, mas assim, era distante, né, e aí, tava no Brasil, mas assim, trabalhou muitos anos aqui no Japão, sabe, muitos anos, e aí foi pro Brasil, pra ter uma velhice, né, confortável, mais de boa, e acho que no começo do ano, final do ano passado, e acabou que falecendo, né, teve, teve uns problemas lá de saúde, e aí deu AVC, faleceu, né, então, aí você fica, meu, foi, acho que perto do Ia assumir isso, que ele internou, não vou lembrar, né, que aí meus pais foram me dando notícia, né, então aí você fica pensando, caramba, né, a gente não sabe dia de amanhã, ele não é o único, né, a gente conhece também outras pessoas que aconteceram isso, por isso que, que eu, né, não que todo mundo tem que fazer o que eu tô falando, né, cada um pensa diferente, e lógico, a gente, às vezes, vai chegar na velhice, e precisa se organizar, né, mas eu digo assim, tem que ter um balanço, né, tem que viver, tem que viver a vida, né, da forma que você achar melhor, quem gosta de comer, come, quem tem vontade, quem gosta de passear, agora a gente passeia, né, gostamos de passear, gostamos de comer, quem gosta de ficar vendo filme um monte, ver filme, enfim, e, e, como que fala, aos erros, aí, que vocês vão ter que ver, que eu não vou conseguir cortar, né, gaguejando, é, mas assim, ser feliz, né, ser feliz com a sua família, ou se você for solteiro, ser feliz com seus amigos, enfim, qualquer coisa, porque o dia de amanhã, é uma caixinha, de surpresa, então, quem vier, foco, né, foco, lógico, nos seus objetivos, mas não deixe de viver, força, porque no começo vai ter que ter bastante força, no começo não é fácil, é difícil, quem estiver chegando por agora, vai vir numa época aí de verão, calorzão, tufão, tá tendo tufão, não sei se vocês viram as notícias aí, da semana passada, Tuio Rache foi uma cidade, Tuio Rache é minha cidade, né, é, vários pontos alagados, né, inclusive algumas pessoas me chamaram, pra perguntar, como que que tava lá em Tuio Rache, eu falei, ah, não tô em Tuio Rache, né, mas o Rodrigo falou que foi feio, é, vi nas notícias também, então, é, às vezes, você acaba de chegar, né, tá a pé, tem que fazer compra, debaixo de sol, de chuva, não importa, então, e tá no serviço, o serviço é difícil, machuca, dói, então, assim, todo começo é difícil, então, muita força, e fé, né, fé é o que a gente sempre tem que ter, fé é que move montanhas, né, e com o tempo todo se ajeita, se Deus quiser, mas é isso, acho que vocês vão demorar um pouquinho, pra ver vídeo nosso, vou ver aí o que que eu consigo fazer, mas eu vou subir os vídeos dos passeios, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.